Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, então eu te conheci. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com várias pessoas reunidas para uma festa de noivado, onde vemos Diego bastante feliz ao lado da sua noiva cumprimentando todos os convidados. Em seguida vemos o melhor amigo de Diego sendo bastante carinhoso com a noiva, mas quando Jerônimo resolve perguntar se ela ainda vai viajar para Nova York, Júlia responde que não quer falar sobre o assunto. Algum tempo depois, todos se reúnem para escutar o discurso do noivo, onde Diego agradece Júlia por estar com ele há mais de 10 anos, ressaltando que tem certeza que nunca irá encontrar outra mulher igual a ela. Alguns dias depois, descobrimos que Júlia está indo passar alguns meses em Nova York para fazer um curso de gastronomia molecular, e quando ela avisa para o noivo que está com receio por ter que ficar bastante tempo longe dele, Diego rapidamente acalma a jovem garantindo que eles irão se casar assim que ela voltar. Em seguida, vemos os dois se beijando apaixonadamente, e nesse mesmo momento, as mães dos noivos aparecem avisando que conseguiram reservar a igreja que eles queriam para o casamento. Algum tempo depois, vemos Júlia se despedindo de todos os seus familiares, onde percebemos que Jerônimo está bastante triste com a viagem da mulher do seu melhor amigo. Em seguida, descobrimos que Diego trabalha como engenheiro na empresa de construção do seu pai. E quando Nico pergunta para o filho se ele planeja visitar a noiva em Nova York, ele rapidamente responde que sim, ressaltando que fará uma surpresa para ela no próximo fim de semana. Algum tempo depois, Diego se encontra com o seu melhor amigo, e nesse mesmo momento, Jerônimo comenta que eles deveriam fazer uma festa de despedida de solteiro, e apesar de não estar muito animado, ele acaba concordando. No dia seguinte, vemos Diego visitando a sua avó que se chama Macarena, e logo descobrimos que apesar de ter sido diagnosticada com câncer recentemente, ela continua bebendo e fumando sempre que tem vontade. Enquanto os dois conversam, Macarena tenta aconselhar o neto a pensar mais um pouco antes de se casar, e ao ressaltar que está com medo de que ele se arrependa no futuro, Diego rapidamente garante que Júlia é a mulher da sua vida. Alguns dias depois, vemos Diego se divertindo na sua festa de despedida de solteiro que está sendo realizada em um hotel. Mas devido ao grande barulho que está sendo feito pelos convidados, vários hóspedes começam a reclamar na recepção para que alguém tome uma providência. Em seguida, a gerente do hotel avisa para o noivo que a festa já ultrapassou o limite de convidados, e ao ressaltar que os hóspedes estão reclamando do barulho, Diego não leva a sério a situação, mas promete que irá pagar por todos os danos que os seus convidados causarem. No entanto, Guadalupe fica ainda mais irritada, e por isso ela declara que ele tem alguns minutos para mandar todos irem embora, caso contrário, ela irá chamar a polícia. Em seguida, vemos Guadalupe na porta do hotel impedindo várias pessoas de entrarem na festa, e nesse mesmo momento, ela fica furiosa ao escutar muitos barulhos de fogos de artifícios. Ao encontrar Diego acendendo os fogos, a gerente rapidamente comenta que ele está colocando em risco a segurança de todos, mas nesse mesmo momento, Jerônimo acende um dos fogos e acaba atingindo uma das paredes do hotel, causando um grande incêndio. Assim que o corpo de bombeiros consegue conter o fogo, a gerente avisa para Diego que ele terá que pagar por tudo, e bastante preocupado, ele rapidamente liga para pedir a ajuda da sua mãe. Algum tempo depois, vemos Diego sendo repreendido pelo pai, e quando Jerônimo tenta assumir a responsabilidade, Nico lhe manda ficar quieto e ordena que o filho consiga um acordo com a gerente do hotel, ressaltando que a empresa deles não merece passar por esse escândalo. No entanto, quando Diego avisa para o pai que fará uma surpresa para a noiva em Nova York, Nico fica ainda mais furioso, e por isso ele ordena que o filho cancele a viagem. Em seguida vemos Júlia conversando com Diego por chamada de vídeo, e assim que ela percebe que o noivo está triste, ele resolve desabafar sobre tudo o que aconteceu na noite anterior. No dia seguinte, Diego vai até o hotel para conversar com a gerente, e ao perceber que Guadalupe continua furiosa, ele até tenta brincar com ela, mas a jovem não dá confiança para ele. Em seguida Diego avisa para ela que a empresa do seu pai ficará responsável pela reforma, e ao ressaltar que eles irão transformar o local com o intuito de atrair mais hóspedes, a gerente não fica nada impressionada, e faz questão de comentar que ele é um filhinho de papai e responsável. Ela também comenta que tinha uma ótima oportunidade de trabalho na China, ressaltando que por culpa dele, terá que ficar no hotel até que a reforma seja concluída. Durante a noite, vemos Guadalupe desabafando com a sua mãe sobre tudo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que Diego liga para sua noiva para avisar que está tendo problemas para chegar em um acordo com a gerente. No dia seguinte, Diego volta no hotel para mostrar o projeto que ele criou para a reforma, e ao encontrar a jovem estudando mandarim, ele acaba ficando bastante impressionado. No entanto, quando a gerente analisa o projeto de Diego, ela acaba discordando de algumas coisas, e por isso ela se recusa a assinar um acordo. Nos dias seguintes, Diego se dedica a refazer o projeto do hotel, e com o intuito de conquistar a simpatia da gerente, ele resolve aprender um pouco de mandarim. Enquanto isso, descobrimos que Júlia já começou o seu curso de gastronomia, mas durante a primeira semana de aula, a jovem acaba colocando os colegas em risco ao deixar um dos ingredientes cair. Nos dias seguintes, Diego acaba ficando tão focado em refazer o projeto do hotel, que ele começa a perder as ligações da sua noiva, fazendo com que Júlia comece a ficar bastante preocupada. Durante o intervalo de uma das suas aulas, Júlia tenta novamente ligar para o noivo, e nesse mesmo momento, o professor se senta ao lado da jovem para fumar um cigarro. No entanto, quando Antônio percebe que a aluna está preocupada, ele resolve perguntar o que está acontecendo, e bastante assustada, Júlia rapidamente deixa claro que tem namorado. Alguns dias depois, Diego apresenta para a gerente o seu novo projeto, e ao implorar para que ela assine o acordo, a jovem simplesmente declara que ainda vai pensar sobre o assunto. Ao ouvir isso, Diego comenta que sabe falar mandarim, e ao ressaltar que pode ajudá-la a aprender o idioma se ela assinar o acordo, a jovem acaba concordando. Em seguida, vemos Diego avisando para o seu melhor amigo que a gerente aceitou o acordo, e bastante empolgado. Jerônimo declara que eles vão sair no dia seguinte para comemorar. Algum tempo depois, vemos Diego almoçando com Guadalupe, e assim que os dois fazem as pazes, eles começam a se divertir enquanto se conhecem melhor. Em seguida, vemos Jerônimo avisando para Júlia que Diego conseguiu um acordo com a gerente. Mas ao saber disso a jovem fica muito chateada, já que o seu noivo não comentou nada sobre o assunto. Durante a noite, Diego finalmente resolve ligar para a noiva, mas Júlia está tão chateada que ela decide encerrar a ligação dizendo que está muito ocupada. No dia seguinte, vemos Diego conversando com a gerente enquanto dá início à reforma. E quando a jovem resolve dar de presente para ele um par de ingressos para assistir um filme ao ar livre, o engenheiro rapidamente a convida para ir junto, deixando a jovem bastante encantada. Em seguida, Diego desmarca o seu encontro com um amigo dizendo que irá jantar com o pai, mas ao se encontrar por acaso com Nico, Jerônimo acaba descobrindo que o seu amigo mentiu. Ele então resolve mandar uma mensagem para Diego para perguntar o que está acontecendo. Mas antes que ele possa responder, Guadalupe aparece dizendo que não é permitido usar celular durante o filme, e por isso ela rapidamente pega o aparelho da mão dele. Em seguida vemos os dois assistindo o filme, e enquanto dividem uma pipoca, eles acabam se tocando sem querer. Mas é nesse momento que percebemos que os dois estão começando a se sentir atraídos um pelo outro. No entanto o filme acaba sendo interrompido quando começa a chover, e por isso eles resolvem continuar o encontro num outro local. Enquanto isso Julia está saindo da aula quando o professor se aproxima para dizer que ela se saiu muito bem, e assim que ele a convida para ir num restaurante. A jovem rapidamente concorda. Em seguida vemos Diego chegando com Guadalupe em um bar, e enquanto eles conversam, ela comenta que sua mãe é muito devota da Nossa Senhora de Guadalupe, além de ser muito fã de uma cantora chamada Yuri. Ela então revela que quando a sua mãe descobriu que teria que criá-la sozinha, ela acabou se apegando muito à santa e às músicas da cantora, e que por isso resolveu lhe dar o nome de Yuri Guadalupe. Em seguida, a jovem resolve perguntar por que ele se tornou engenheiro, e bastante constrangido, Diego acaba revelando que era o sonho do seu pai, ressaltando que ele gostaria de ter feito faculdade de arquitetura. Enquanto isso, Julia está jantando com o professor, mas a jovem não consegue se concentrar na conversa, já que ela está muito ocupada mandando mensagens para o noivo que passou o dia todo sem entrar em contato. Ao perceber o que está acontecendo, Antônio tenta aconselhar a sua aluna a aproveitar um pouco mais o tempo em que ela está passando em Nova York, e ao declarar que ela não precisa ficar preocupada com o noivo, Julia insiste que precisa conversar com ele. No entanto, quando Diego recebe a ligação da noiva, ele simplesmente resolve ignorá-la, deixando Julia ainda mais magoada. Em seguida, Guadalupe resolve levar Diego até o museu para que eles possam assistir ao nascer do sol, mas enquanto esperam, os dois acabam adormecendo. Quando eles acordam na manhã seguinte, um clima acaba rolando, mas antes que os dois possam se beijar, Diego resolve convidar a jovem para tomar um café, e rapidamente ela aceita. Algum tempo depois, Guadalupe confessa para Diego que se divertiu muito saindo com ele, e bastante feliz em ouvir isso. Ele acaba admitindo que também gostou de passar um tempo com ela. Depois do trabalho, Diego procura a sua avó para contar que está começando a se apaixonar por uma outra mulher, e bastante preocupada. Macarena comenta que o neto precisa ser sincero com Guadalupe e também com a sua noiva. Nesse mesmo momento, Diego recebe uma ligação de Julia, e assim que ele pede desculpas por ter sumido, a jovem acaba aceitando tranquilamente. No entanto, quando ela começa a puxar conversa com o noivo, Diego acaba dando respostas curtas e logo encerra a ligação, fazendo com que a jovem volte a ficar preocupada com o distanciamento dele. No dia seguinte, vemos Diego no hotel mostrando para a gerente alguns documentos, mas enquanto os dois conversam, Guadalupe acaba tocando no cabelo dele, e assim que começa a rolar um clima, Jerônimo aparece e rapidamente percebe o que está acontecendo. Quando a jovem se afasta, Jerônimo pergunta para o amigo o que está acontecendo, e enquanto Diego tenta inventar uma desculpa, o jovem faz questão de ressaltar que Julia não merece ser traída. Apesar de concordar com o amigo, Diego começa a passar mais tempo com Guadalupe nos dias seguintes, e enquanto a jovem o leva para conhecer vários locais, a atração entre eles vai ficando cada vez mais intensa. Enquanto isso, Julia começa a ter certeza que está acontecendo algo de errado, mas assim que ela liga para Jerônimo perguntando se ele sabe de alguma coisa, o jovem mente para proteger o seu amigo. Em seguida, vemos Guadalupe levando Diego no restaurante da sua mãe, onde ele acaba ficando encantado ao experimentar a comida dela. No dia seguinte, Guadalupe resolve levar Diego até uma praça onde algumas pessoas estão dançando salsa, mas assim que os dois começam a dançar, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e por isso acabam se beijando. No entanto, quando Diego volta para casa, ele fica em choque ao encontrar a sua noiva no local, e enquanto Julia começa a abraçá-lo dizendo que estava com saudades, ele acaba ficando muito preocupado. Em seguida, vemos todos reunidos na casa dos pais de Diego, e enquanto eles conversam sobre os preparativos para o casamento, Macarena avisa para o neto que ele precisa tomar uma decisão, mas logo ele declara que ainda não sabe o que fazer. No dia seguinte, vemos Diego convidando seu amigo para jantar na sua casa, e ao ressaltar que sua noiva pediu para chamá-lo, Jerônimo acaba concordando. No entanto, quando eles chegam na casa de Diego, Julia fica muito surpresa ao encontrar Jerônimo, e assim que o jovem percebe que foi enganado mais uma vez pelo amigo, ele rapidamente tenta ir embora, mas Julia começa a insistir para que ele fique. Quando Jerônimo se afasta para ir no banheiro, Julia repreende o noivo dizendo que era para ser um jantar romântico, e rapidamente ele mente dizendo que não fazia ideia. Durante o jantar, podemos perceber que Diego está muito estranho com a sua noiva, e quando Jerônimo confronta o amigo dizendo que ele não pode largar uma mulher perfeita para ficar com alguém que acabou de conhecer, ele acaba ficando muito pensativo. No dia seguinte, Julia avisa para a mãe que o seu noivo está muito estranho, e ao ressaltar que ele pode estar querendo terminar a relação, Amália rapidamente acalma sua filha dizendo que ele apenas está estressado com a chegada do casamento. Enquanto isso, Diego está no hotel mostrando para Guadalupe o resultado da reforma, e bastante encantada com o local, a jovem rapidamente começa a beijá-lo. Em seguida, eles começam a se declarar um para o outro, e assim que os dois voltam a se beijar, eles não conseguem resistir e acabam fazendo aquilo. Na manhã seguinte, os dois acabam sendo acordados por um dos funcionários do hotel, e ao perceber que está atrasado para a degustação do menu do seu casamento, Diego fica desesperado e rapidamente se despede da amante. Ao se encontrar com a noiva, Diego imediatamente inventa uma desculpa por ter se atrasado. Mas nesse mesmo momento ele fica em choque quando Julia comenta que uma revista muito famosa publicou uma matéria sobre o casamento deles. Algum tempo depois, os pais de Diego pedem para falar a sós com o filho, e assim que eles anunciam que darão a metade da empresa como presente de casamento, Diego cria coragem e acaba confessando que não quer mais se casar. No entanto, nenhum dos dois apoia a decisão do filho de desistir do casamento, e Nico ainda faz questão de ressaltar que ele precisa honrar o seu compromisso com Julia. Bastante arrasado, Diego resolve ir até a casa de Guadalupe para contar toda a verdade, mas a jovem fica tão empolgada em vê-lo, que ele acaba desistindo de falar o que está acontecendo. No entanto, quando eles se encontram na manhã seguinte, Diego fica em pânico ao perceber que a jovem está segurando a revista com a matéria do seu casamento. Ela então comenta que foi muito estúpida por acreditar nele, e quando Diego tenta se defender dizendo que não haverá casamento, ressaltando que está apaixonado por ela. A jovem fica ainda mais furiosa e se recusa a ouvi-lo. Nesse mesmo momento, Diego recebe uma ligação do seu pai, e assim que ele descobre que a sua avó está passando mal, ele fica assustado e rapidamente vai embora. Ao chegar na casa dos seus pais, Diego imediatamente vai conversar com a sua avó, e quando ele comenta que Guadalupe descobriu tudo, Macarena repreende o neto dizendo que ele deveria ter sido sincero. Nesse mesmo momento, Julia chega no local para dar apoio ao noivo, e assim que ela deixa uma garrafa de vodka para a avó dele. O médico aparece dizendo que Macarena precisa descansar. Em seguida, vemos Guadalupe bastante arrasada contando para sua mãe que foi enganada por Diego. Mas nesse mesmo momento, ele aparece desesperado no local procurando pela jovem. No entanto, Guadalupe rapidamente se esconde, e quando Diego avisa para Dolores que nunca quis magoar a filha dela, ressaltando que a ama de verdade, ela ordena que ele vá embora. Algum tempo depois, descobrimos que chegou o dia do casamento de Diego, e enquanto ele desabafa com a avó dizendo que não está nada feliz por ter que se casar, Macarena comenta que nunca é tarde para tomar a decisão correta. Enquanto isso, Guadalupe está muito abalada fazendo as suas malas para se mudar para a China, e assim que ela se despede dos funcionários do hotel, vemos Diego se aproximando de Julia para conversar. Ele então cria coragem e resolve contar tudo o que aconteceu, e ao anunciar que está desistindo do casamento para ficar com a amante, Julia acaba ficando muito devastada. Em seguida, vemos Guadalupe se despedindo da sua mãe, mas ao perceber que a filha continua arrasada, Dolores tenta convencê-la a dar uma nova chance para Diego, mas ela rapidamente se recusa. Enquanto isso, Diego está no hotel procurando pela jovem, e assim que um dos funcionários avisa que ela já foi embora para a China, ele acaba ficando devastado. No dia seguinte, Diego começa a andar sem rumo pela cidade, e nesse mesmo momento, ele fica muito surpreso ao encontrar a jovem entrando desesperada em uma igreja. Em seguida, vemos Guadalupe interrompendo o casamento de dois desconhecidos, e assim que ela percebe que não é Diego que está se casando, ele se aproxima para falar com ela. Diego então começa a pedir perdão por tudo o que a fez passar, e bastante emocionada, a jovem simplesmente decide perdoá-lo, mas enquanto todos os convidados ficam encantados com o que está acontecendo, a noiva fica revoltada e rapidamente os expulsa do local. O filme termina com os dois bastante felizes na frente da igreja, onde eles começam a se beijar apaixonadamente. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho